A gente vai conversar ao vivo com a senadora Simone Tebbit, porque o Senado tem aprovado projetos importantes e a gente quer saber um pouquinho sobre esses projetos, sobre o trabalho do Senado. A senadora Simone Tebbit, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem trabalhado bastante, mesmo nesse período de pandemia, né, senadora? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Um momento difícil, um momento inédito que ninguém esperava, o mundo foi acometido por esta pandemia, que graças a Deus o caso de Mato Grosso do Sul ainda não chegou com a intensidade que chegou nos outros estados brasileiros, infelizmente, ainda que não na mesma proporção, vai chegar. Então, o Congresso Nacional tem procurado, todos os dias nós temos votação, para iniciar com a papelada e estudo dos projetos, e depois do almoço, ontem mesmo, terminou quase 10 horas da noite, aprovando os projetos relevantes para o país. Então, Di, é do despejo, né, que agora não pode ocorrer por meio de eliminar até o fim de outubro. Esse é um projeto importante, né, senadora? É, Ana, nós, o Congresso, sabe que a pandemia traz uma série de problemas, não só na área da saúde pública, mas na área da empregabilidade, nós estamos percebendo aí uma insegurança também jurídica muito grande, porque as relações, elas não são mais as mesmas. Da mesma forma como a gente não pode se abraçar nesse momento, não pode estar próximo dos nossos entes queridos, não pode muitas vezes sair nas ruas, na maioria das cidades que já estão com esta pandemia, com esse contágio mais avançado. Da mesma forma, isso oculta tudo na relação do ser humano na sociedade. Então, um dos projetos relevantes que nós aprovamos, a pedido do Poder Judiciário do Brasil inteiro, foi que nós suspendêssemos até 30 de outubro deste ano, portanto, apenas por quatro meses, alguns prazos. Prazos da justiça que poderiam estar aí vindo a serem comprometidos, causaria um problema muito grande no Poder Judiciário. Entre eles, essa questão de se dar a eliminar para quem, de alguma forma, tem que ser despejado. Deixa eu deixar muito claro essa questão. Não é que as pessoas não precisam mais pagar o seu aluguel, elas precisam. Não é que elas não serão despejadas, elas serão despejadas. É que aquelas pessoas que forem surpreendidas com um oficial de justiça batendo na sua porta, antes do processo estar no meio ou no final, e que antes isso era tido, o oficial de justiça não vai poder mais entregar uma cartinha para esse locatário, dizendo que ele tem que imediatamente sair do seu imóvel, em caráter de decisão liminar do juiz. Se o processo já está no meio, para o final, se é um processo já longo, onde se analisaram as provas, aí, obviamente, é possível despejo. O que não pode é a surpresa agora. Nós estamos determinando ou pedindo para as pessoas ficarem em casa. Como é que, do noite para o dia, vem o juiz e caneta e dá uma liminar falando saia da sua casa, você não tem para onde ir. Então, até outubro, essas liminares, apenas as liminares, ficam suspensas. Entre outras coisas nesse projeto, eu acho que é um projeto importante, porque atende nossos queridos motoristas de táxi, mototaxistas, Uber. Nós também aprovamos ontem, já em caráter definitivo, agora vai para a sanção do presidente, que nesse período de dificuldade, os Ubers, os iFoods, essas empresas, terão que pagar 15% a mais para esses motoristas que fazem essas corridas pela corrida feita. Então, hoje, incremento um a mais pela corrida que eles estão fazendo, não aumentando para o consumidor o valor do produto que ele compra ou ele adquire pelo delivery. Então, isso também é uma medida importante, porque atende, faz com que seis ou sete empresas agora tenham que pagar um pouquinho a mais para os milhares de trabalhadores que hoje estão nas ruas nos atendendo para que nós possamos ficar em casa. Tem uma novidade também com relação à pensão alimentícia, que agora a prisão deve ser cumprida na modalidade domiciliar, é isso? É, também, apenas até o dia 30 de outubro, lembrando, nós estamos falando só de um projeto que mexe com a lei mais importante do Brasil, que é o Código Civil, que mexe sobre tudo. Se você pensar em família, direito de falência, contrato, direito do consumidor ali, nós estamos protegendo o consumidor nesse período de pandemia, de ter direito a devolver produtos, muitas vezes, que não vieram da forma como ele viu no catálogo ou na internet. Então, dentre outras regras, tem, sim, essa questão. Temporariamente, o pai ou a mãe que não esteja pagando a sua pensão, porque essa é uma dívida civil que dá ordem de prisão, se ele não pagar, ele vai, ao invés dele ir, ficar detento, né, numa delegacia, num presídio, até outubro ele fica com uma tornozeleira eletrônica em casa ou em regime domiciliar, até para que ele não se contamine, né, e venha, de repente, voltar para casa, porque às vezes passa dois, três dias, enfim, são situações como essas que estão muito bem colocadas no projeto. Então, ontem foi um dia muito intenso de atividades, acho que foi um grande avanço para compensar a tristeza de termos ontem um recorde de 1.179 mortes num único dia pela pandemia. Ali também, ouvindo os jovens, ouvindo os nossos vestibulandos e aqueles que vão fazer o Enem, o Senado aprovou, e talvez hoje, essa semana, a Câmara também aprova esse projeto, permitindo a prorrogação do Enem, que está previsto para início de novembro e pode acontecer de ir ou para o final de novembro ou dezembro, mas nós estamos autorizando aí, estamos colocando esse processo para que o MEC possa fazer uma consulta pública rápida, ouvir os interessados, que são jovens, que estão estressados, que estão perdendo entes queridos, que não estão conseguindo, principalmente os alunos de escola pública, eles levam desvantagem em relação a quem está numa escola particular, muitas vezes ele não tem um computador ou uma internet, então eles vão ser consultados numa possível prorrogação da prova do Enem, ainda este ano mais tardar, início de janeiro, mas de qualquer forma, para que eles não percam, obviamente, o ano letivo. As eleições, senadora, a senhora entende que as eleições deste ano devem ser adiadas, uma comissão do Senado vai discutir isso, inclusive, né? É, foi bem lembrado, da mesma forma como nós discutimos e votamos o projeto de possibilitar a prorrogação desse Enem, agora o MEC vai dizer a data, qual seria a data, da mesma forma em relação à eleição, há um consenso, quase uma unanimidade entre o Congresso Nacional, de que provavelmente o calendário eleitoral deste ano fique comprometido. Nós não estamos falando em prorrogar a eleição para 2022, como muita gente tem dito, isso não está sendo discutido por enquanto. Nós estamos discutindo o seguinte, se a convenção é em julho, como fazer uma convenção em julho quando a gente ainda vai estar no ápice da pandemia. Então, a ideia, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, é mudar o calendário de outubro da eleição do primeiro turno, para novembro, final de novembro, com o primeiro turno, com o segundo turno em dezembro. Mas esse calendário vai ser fixado nesses próximos 30 dias que esta comissão vai ter junto com o Tribunal Eleitoral para ver realmente se a população quer o adiamento dessa eleição para quando isso seria possível. Então, é o início de uma conversa que em 30 dias nós saberemos, ouvindo, obviamente, a população que é quem tem que nos guiar, é ela que tem que pautar o nosso mandato e dizer o que a gente deve fazer. Pois é, senadora, ontem, inclusive, o presidente da República, ele sancionou um projeto, a proposta que concede crédito mais acessível às microempresas com faturamento bruto anual de 4 milhões de reais. O valor dos empréstimos será de até 30% da receita bruta anual da empresa em 2019. A gente vê que não só os trabalhadores informais, o cidadão comum, mas os empresários também, os micros, passando por uma dificuldade nesse período e a gente viu várias medidas adotadas. Entretanto, por exemplo, com relação ao auxílio emergencial, a gente viu ainda muita dificuldade das pessoas receberem esse auxílio. Agora, com relação a esse auxílio para os empresários, a senhora acha que também deveria ser mais fácil? Qual a análise da senhora a respeito dessa ajuda do governo federal, mas dá dificuldade para isso chegar até as pessoas? Ana, você, graças a essa pergunta, me permite agora fazer um pedido para a população de Três Lagos e todos que estão nos ouvindo. Não há divisão e não pode haver divisão do país nessa questão tão séria da pandemia. Aqueles que defendem ficar em casa e cuidar da saúde, como é o meu caso, e eu defendo isso principalmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e uma hora nós vamos ter que ficar mais fechados mesmo quando a pandemia vier mais forte, de Mato Grosso para sair um pouquinho, ainda dá para flexibilizar algumas coisas. Não significa que nós não estejamos preocupados com a economia, com o emprego, com o arroz e feijão na panela todo dia. Não há essa divisão, essa dicotomia. É importante dizer que essa pandemia mostra que nós temos sim que preocupar com as vidas humanas, mas não podemos deixar desassistidos aqueles que estão perdendo seus empregos, que precisam sair para trabalhar. Não é saúde ou economia, é saúde e economia, e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós dividimos os projetos que estão sendo aprovados em quatro eixos. O primeiro, não está faltando dinheiro para a saúde pública no Brasil, nós aprovamos já projetos, vou dar só um exemplo, de seis bilhões, inclusive para as Santas Casas, hospitais beneficientes, como é o caso da nossa senhora auxiliadora aí de Três Lagoas. Então os recursos já estão autorizados para que o Ministério da Saúde possa ajudar. O problema é outro, faltam respiradores no mundo, a gente não consegue comprar, mas isso vai ser solucionado pelo governo federal. O outro eixo, que é esse que você me perguntou, não vou falar dos quatro por conta do tempo, mas o outro eixo, vou falar dele junto com o terceiro, que é o auxílio emergencial, também para estados e municípios. Nós trabalhamos bastante, Três Lagoas vai receber quase 20 milhões de reais nesses próximos três, quatro meses. E esse eixo que você me perguntou é o eixo que envolve olhar pela população mais vulnerável, que vai ganhar 600 ou até 1.200 reais por esses próximos três meses, a primeira parcela já saiu, abrangendo todas as pessoas que estão desempregadas ou que tiveram a renda diminuída, esse pacote de medidas já está sendo efetivado, claro que não com a eficiência que gostaríamos, mas a economia que não está dando conta, e também, que foi a sua pergunta, olhando para quem dá o emprego. Não adianta só pagar mensalmente um voucher de 600 reais ou 1.200 reais e não cuidar de quem gera emprego, porque a hora que o voucher acabar, e ele vai acabar, eu acho até que com medidas suaves, eu acho que pode vir aí um meio termo depois desses três meses, uma pequena ajuda para completar o período da pandemia, mas como é que fica o comerciante, o pequeno empresário, quem é MEI, que a gente fala que é o microempreendedor individual, como é que ficam essas pessoas que geram um emprego, cinco empregos, 20 empregos, diretos e indiretos. Então, para isso está saindo uma linha de financiamento com juros baixíssimos, para que essas pessoas possam, com carência para pagar, longa, para que eles possam se capitalizar, pegar esse dinheiro, não desempregar, quer dizer, garantir, dar uma cota de sacrifício de não mandar embora os seus funcionários para quando a gente passar dessa pandemia, a gente sair dessa crise econômica mais rápido. Porque, do contrário, infelizmente, Ana, eu que já vivi muito e vi há 20 anos atrás o que era miséria no Brasil, nós poderemos nos assustar no final do ano com o aumento da miséria, com o aumento do desemprego. Para a gente finalizar, qual a visão da senhora do governo do presidente Jair Bolsonaro e da postura dele nesse momento de pandemia? Eu tenho que fazer uma crítica construtiva, eu sou uma senadora independente, tenho procurado ajudar, sempre fiz isso o governo federal, como presidente da principal comissão, todos os grandes projetos do governo, eu estou sempre pronta a colocar em pauta, a gente discutir, porque não há nada de ruim, que não possa ficar um texto bom, e nada que não seja bom que venha do governo federal, que não possa ficar melhor ainda. Esse é o papel do Congresso Nacional e assim que eu me pauta. Eu fui eleita por aqueles que votaram contra o presidente Bolsonaro e aqueles que votaram a favor. Então, eu tenho que dentro do possível como regra básica ajudar o Brasil, que merece o governo. Mas acho que não só o governo, eu acho que o governo, eu acho que a sociedade está errando nesse debate quando radicaliza suas ideias. Agora é hora de acenar bandeiras brancas, é hora de sentar na mesa e dizer o seguinte, nós estamos com uma pandemia na porta da nossa casa, ela ainda não mostrou a sua verdadeira cara em Mato Grosso do Sul, é importante dizer isso, Mato Grosso é o último contágio, por isso que a gente não tem noção da dimensão, do sofrimento das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, não estão conseguindo enterrar, ver o rosto dessas pessoas que são embrulhadas em lençóis e colocadas em valas comuns. Então, diante de tudo isso, eu acho que agora é a hora do presidente da República ter uma postura de estadista, chamar governadores, chamar as autoridades, sentar na mesa e dizer o seguinte, vamos resolver o problema da pandemia. Na parte da economia, ele está fazendo a sua parte, tem mandado muitos projetos importantes para o Congresso Nacional, que, repito, embora às vezes não sejam excelentes, são projetos razoáveis ou bons e aí com o diálogo e acordo a gente ajusta o texto. Essas medidas todas que eu falei, muitas delas têm a participação do governo federal. Então, é só nesse aspecto que eu acho que o presidente da República peca. Na hora que ele vai para a televisão e manda uma mensagem equivocada. Mas a equipe técnica, a equipe econômica tem feito um bom trabalho. Só precisa agora acertar no Ministério da Saúde. Senadora, a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias e desejar um bom trabalho para vocês aí no Congresso, que a gente sabe que também não tem sido fácil, né? Um bom dia a todos. Fiquem em casa e nós vamos continuar trabalhando. Essa pandemia vai passar, vai passar rápido, vai nos fortalecer enquanto cidadãos e nós estamos no Congresso Nacional fazendo todo o esforço para que a economia não seja mais abalada e que nós possamos o mais rápido possível voltar à normalidade. Muito obrigada, senadora Simone Tepty. Conversamos ao vivo hoje com a senadora Simone Tepty do MDB aqui do Mato Grosso do Sul, falando um pouquinho sobre essas medidas econômicas e projetos importantes que foram aprovados pelo Senado Federal.